É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um corpo sozinho, é um estreco, é um treco, é uma ponta, é um pinto, é um pinto, é um gato, é uma cor, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, É a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é um marranco, é um resto de mato, na luz da manhã, São as águas de março, fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração